A dica de hoje é sobre caldo de frango e aproveitamento total do alimento. O que é esse aproveitamento total do alimento? Nós vamos utilizar os ossos todo do frango e também aproveitar as cascas da cebola, ele vai ficar um caldo mais escuro. Vamos utilizar as folhas que normalmente dispensamos e as aparas de outros vegetais. Importante ainda lembrar que nós temos água fria para este caldo base e não colocar de forma alguma sal neste momento. Isto vai deixar o seu caldo mais saboroso e nutritivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.